O que aconteceu nessa data? Essa data fatídica. Essa data fatídica eu fui demitido pela primeira vez na minha vida. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Na vida? Na vida inteira. Nunca tinha sido demitido. Nunca tinha sido demitido. Mas eu tinha que ser provado do gosto. Eu era o Donald Trump do negócio. E aí eu fechei o meu negócio e fui trabalhar numa empresa de confecção de roupa. Você tinha uma empresa de confecção de roupa? Exatamente. E aí você fechou a empresa? Eu fechei, encerrei as atividades e fui trabalhar em outra empresa de confecção de roupa. Exatamente. E é nessa que você foi demitido? Nessa falaram pra mim, você está demitido. Nossa, isso me lembra o Roberto Justo. É, você está demitido. A gente consegue esquecer isso, né? É. Eu pelo menos não vou conseguir esquecer. E aí, tua vida degrigou? O que aconteceu? Na verdade o processo já vinha... Já vinha lá de trás. Lá de trás, entendeu? E no livro eu tento relatar aquilo que aconteceu anos anteriores a esse dia que foi quando o balde de merda encheu e transbordou. 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 Tá aqui. Como sair da merda? Quer dizer, você relata, quer dizer, tudo o que aconteceu na tua vida, quer dizer, esse processo todo de degringolamento econômico... Isso chegou a pontos críticos, assim? Chegou a um... Na verdade o livro trata muito da crise que você passa quando você está numa situação de crise financeira e emocional. É, porque tudo desestrutura, né? Nem sempre começa com o financeiro em si. Às vezes é uma crise que vem lá do emocional e quando você vê você está na merda e aí você tem que administrar os problemas financeiros. É. Que somados... Refletem todo o resto da vida, né? Refletem todo a vida. Os aspectos da tua vida. Exatamente. Primeiro capítulo aqui, 13 de 11 de 2006, véspera de feriado, 10 e 47, segunda-feira, 42 dias para o Natal. O dia em que me tornei um rato. Pressão 15 por 7, por 9, por 8, pulso 78, o livro começa assim. É que o cara tem medo, se o cara tem... O telefone tocou. O telefone tocou. Vem aqui, dá para você subir um minuto? Meu Deus. São relatos reais mesmo? Reais, é. Jura? Eu na verdade não fiz questão de entrar muito nos relatos reais. Eu me aprofundei mais na crise, nas sensações que você vive durante a crise. Eu conto duas ou três passagens da minha vida reais para poder dar só esse entendimento e ilustrar como que a gente pode... Como a gente é um ser humano frágil em alguns anos. É como as coisas acontecem inesperadamente e aí te desestruturam, né? E aí quando você... Aí você faz um flashback, você começa no dia 13 de 11 de 2006 e você volta lá para 1990. 90. Plano cola. Plano cola. Vixe, isso daí enlouqueceu muita gente. Esse desestruturou muita gente. Aquilo que o cara acordou e falou, mano, como? Só tem 50 reais na conta? Como é que é isso? O Itálio Hermílio também? Também. Tem aqui um dia de 2008, 3 de 12 de 2008, dia de diversão. É, isso é bom você comentar um pouco. No Taoíno, para começar, um curto comparativo entre as religiões, filosofias e crenças sobre a merda. No taoísmo, merda acontece. No budismo, se merda acontece, não é realmente merda. No islamismo, se merda acontece, é o desejo de Allah. Bom, e aí você vai em 40 religiões aqui. E na maçonaria, não podemos falar de merda. Não é como sair da merda. Eu acho que eu estou te ensinando a sair da merda. Estou dizendo o que aconteceu comigo. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Se te ajudar, beleza. Se não te ajudar, você pelo menos pode saber o que te espera se você entrar na aula. Se você viveu mesmo. Se você vê que está acontecendo com você o mesmo que aconteceu comigo, provavelmente... Pede ajuda. Um dinheiro, compra mais livro. Uma coisa que a gente percebe aqui é que a tua pressão variou muito logo. A pulsação. Tem uma historinha aqui do turco que se negava a pagar um judeu e tal. Tem essa historinha que você vai colocando para ilustrar o caso. É porque senão o livro fica muito pesado, né? Crise não é uma coisa legal de nem de se relatar e nem de se escutar. E eu procurei não fazer disso uma lamentação. Então eu fui inserindo alguns contos, alguns ditados, algumas piadas, algumas citações justamente para deixar a coisa um pouco mais leve e a pessoa extrair um pouco de riso, né? Se não, o cara compra essa merda aí e só vai dizer o que eu pedi. Não vai vender, né? Não vai vender. Não vai te ajudar, né? O que eu tenho de conta para pagar agora não faço. Mas enquanto você passava por isso, assim, você também ria de si próprio? Olha, a gente tem que rir, não tem jeito. Entendeu? Mesmo no pior momento da crise, se você não rir... Porque você é um cara bem humorado. Porque tem gente que se mata. Você é justamente. A gente ficava em casa, a noite dava uma choradinha de leve e tal, mas não tem problema. Você era casado, solteiro, casado, casado, solteiro. Tem um capítulo aí que fala, inclusive, da separação, perda de amigos, que é um processo que você vai evoluindo e depois você consegue identificar em cada fase a real merda que aconteceu. Que foi que aconteceu, né? Você trata aqui da quinta emenda? A quinta emenda americana? É uma reflexão. Porque quando você está em momentos de angústias, de tomadas de decisões, a gente sempre toma decisão e fica se recriminando. Poderia ter feito isso. Então, a minha técnica para isso é invocar a quinta emenda. Ou seja, não criar mais provas nem defoimentos que possam desfavorecer qualquer das decisões tomadas. Então, você toma a decisão... Não vou dizer nada que possa ser usado contra mim. Vamos lá, eu não me enfrente. Eu mesmo não vou dizer nada que possa ser usado contra mim. É o que a gente costuma fazer, né? Não criar provas contra si mesmo. Você começou a escrever o livro quando? Já faz tempo? Como é que foi? Só uma anotação que você foi fazendo ao longo do processo de merdamento. Eu vim fazendo algumas anotações, de fato, em momentos de muita angústia e depois eu complementei elas, refletindo como eu... Refletindo sobre elas, posteriormente. Porque os momentos de angústia você não consegue escrever uma coisa. Não tem cabeça para criar. Escreve muita merda de verdade. Você tem que separar a merda do trigo, né? O joio da merda, não sei como é que fala. Tem gente que não consegue se recuperar, né? Tem gente que cai e cai definitivamente, né? É, eu acho que... Cai de um jeito... Se você não se aprofundar no que aconteceu de fato... Isso que eu ia falar agora. Eu acho que... Eu acho que... Justamente. Eu acho que são as que não analisam o próprio... O seu próprio... A sua própria situação, né? Se deixam levar, fica naquela... Exato. ...levada e não se... Vira um mendigo. Vamos ver o que acontece. Por isso que tem a fase da negação e da aceitação. Porque parar de negar não significa que você vai aceitar. Vai aceitar. Então você parar de negar é o primeiro passo. Você parar de negar, bom, estou na merda. Beleza. Agora eu preciso aceitar essa porra toda do jeito que ela está vindo para mim. E aí vem o resto. Agora o que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? E é um processo que vai num espiral descendente, né? Porque você entra numa situação ruim... Quer dizer, corta o teu crédito, tira o teu cheque especial... Você não consegue mais comprar... O cheque não compensa. Daqui a pouco você não consegue sair de casa, né? Porque não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais cartão de crédito, não tem mais nada. Então se você ficar... Se você ficar... Se ficar muito envolvido com os valores sociais que lhe são cobrados, você está fodido de ver. Você não consegue sair mais. Então você tem que abandonar tudo isso, zerar a conta, zerar mesmo. O débito não, né? O débito fica. O débito fica. O débito depois você vê. Mas o débito a gente vai chegar lá no dia. Chega lá o dia, né? Depois de uns 10 anos, os bancos fazem... Vendem esse débito por qualquer coisa. É, por qualquer coisa. Não, tem os caducados, né? Tem as coisas que caducam. Eu tenho uma certa experiência nesse assunto. O livro vai lhe cair como um maluco? Nossa, eu estou louco. Onde é que eu me identifico aqui? Tem um outro capítulo interessante. A reflexão do vaporetto emocional. O que é o vaporetto emocional? O vaporetto emocional é quando você tem que fazer uma limpeza em você mesmo para encarar essa nova fase. Porque você vem com muitos preconceitos, dogmas e que são o que você é. O que você quer. Que a vida vai te jogando nas coisas. É, você quer falar que às vezes não são nem seus. São estabelecidos pelo meio que você vive. A gente vai acreditando neles, né? O ambiente, né? O ambiente, né? O ambiente acaba com o cara, né? Então você adquire tudo isso e você passa a dar muito valor para isso. Aí um dia você não tem mais nada para oferecer nem para você mesmo. Você não tem mais o carro que você tinha, você não tem mais a grana para sair, as contas para pagar. E aí como é que você faz? Se você não se limpar disso, passar um vaporetto mesmo em toda essa besteirada que tiveram, você não consegue mais encarar nem no espelho. É curioso que eu trabalhei numa empresa que todo mundo trabalhava de terno, gravata, aquelas coisas. E às vezes os pessoas ficam falando, você já foi lá no London, tá? Eu falei, não. Eles me olhavam e me marcaram como se eu fosse um ET. Como? Você não foi? Você não vai, não vai. Eu me sentia um rato, assim, um verbo. Mas era o ambiente, quer dizer, todo mundo ali ia no hall do London, gastava, isso que era o ambiente que levava as pessoas aí. Você não foi mesmo nesse lugar? Porra, eu não fui! Aqui é você, eu tô ouvindo!